Vamos para o juridiquês? Vamos lá. Vamos lá. Doutora Gisele, hoje o nosso juridiquês até parece fácil, mas não é tão fácil não. Você já deve ter ouvido falar na palavra decadência, mas sabe o que ela significa no judiciário? Veja o que disse o ministro Teori Zavascki durante a sessão plenária. O direito assim adquirido pode, portanto, ser exercido a qualquer tempo, ressalvada a decadência. Você sabe me dizer o que significa decadência? Decadência é irresponsabilidade. Eu acho que é isso. Decadência é a pessoa que não importa com nada, com a vida dos outros. O governo que é decadente, eu considero decadente é isso. É uma coisa que está ficando velha, ultrapassada. Não sei não. Decadência é algo que... Você acha que é uma caída de uma pessoa, uma pessoa muda de vida. Atraso de tudo. Pessoa que já caiu, está lá embaixo no chão, está decadente, deprimido. Seria isso? Um estado de ruína, né? A pessoa está em decadência. Algo que não está mais funcionando como funcionava antes, vai caindo de produtividade. A decadência é quando você acaba com tudo, não tem mais nada, não sobrou nada para você. Teria algo decrescente, um retrocesso? Doutora Gisele, a gente é acostumado a falar no dia a dia a palavra decadência, mas no judiciário ela é um pouquinho diferente, né? Tem uma acepção realmente diferenciada. É a perda do direito pelo titular que acabou não exercendo aquele direito num prazo pré-determinado, num prazo fixado. Então, quando a pessoa tem o direito, Fred, existem prazos que devem ser observados. Esses prazos estão previstos na lei. Quando a própria lei estipula um prazo específico, a gente chama de prazo decadencial e essa decadência é legal. Quando as partes convencionam um prazo, que também deve ser observado, é uma decadência que a gente chama de convencional. Em relação à decadência legal, ela não se suspende, nem se interrompe, então o prazo é contínuo. E o juiz pode declarar de ofício, independentemente de qualquer alegação das partes. Tá certo. Doutora Gisele, obrigado pela sua participação aqui com a gente. Até semana que vem. Eu que agradeço. Até lá. Tchau.